Os nossos animais é a cabeceira do nosso grupo, que dessa vez a gente resolveu trazer à disposição aos amigos pecuaristas. São animais oriundos dos melhores criatórios americanos de Angus. São touros, aqui tem três touros, Dark Knight, Black Star e Contractor, com avaliação genética em cima de precocidade e volume de carcaça, que é o nosso objetivo para a terminação e os animais estão à disposição de vocês. No dia 15 de dezembro a gente vai ofertar 900 animais, aproximadamente, sendo metade macho e metade fêmea, de um volume de duas eras, um pouco mais pesada e outra um pouco mais leve. Quero convidar todos os amigos pecuaristas, por dia 15 de dezembro, através do canal do Boi, juntamente com o Ricardo Nicolau Lenões, às 19h, horário do Mato Grosso, a prestigiar nossa oferta, que é uma oferta especial para todos os amigos.